Em nome de NF, Soluções Elétricas Você jurou pra mim que vai me amar Eu não consigo mais te esperar A ânsia foi maior e eu me entreguei Ao outro alguém Passamos uma noite de amor Nossos corpos se envolvendo foi tão bom Você jurou demais e não me deu amor O homem que eu encontrei me fez feliz E me abriu todas as portas do amor Me fez uma mulher realizada E me tirou todas as dúvidas do amor E me mostrou O prazer do amor conquistou Foi tão bom amor E me mostrou E me mostrou O prazer do amor conquistou Foi tão bom amor O prazer do amor O prazer do amor Me fez uma mulher realizada E me tirou todas as portas do amor O prazer 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 do amor conquistou O prazer do amor Me fez uma mulher realizada Foi tão bom Foi tão bom amor O prazer do 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 amor Simbora minha banda Um dia na vida E um dia na noite Mas é Eu juro a você Que eu quero A mulher mais linda Que eu tive pra mim Só assim Eu volto a sorrir Um dia na noite Um dia na noite Um dia na noite Eu te amei demais Eu juro a você Que eu quero A mulher mais linda Que eu tive pra mim Só assim Eu volto a sorrir Se for pra chorar Eu choro Se for pra beber Eu quero Se for pra te ver Feliz Só assim Eu volto a sorrir Em nome da doce sabor Que eu tive pra mim Só assim Só assim Eu volto a sorrir Se for pra chorar Se for pra chorar Eu quero Eu quero Eu quero Se for pra te ver Se for pra chorar Eu vou Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança Eu tenho tanta peça Estar em teus braços e poder te amar Em cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério Alô Regina, minha esposa querida Aquele abraço todo especial Essa música é pra ti, viu? Simbora! Eu vou sair certo hoje do trabalho E me preparar pra noite te encontrar Em vinte e quatro horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Oh leve amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança Eu tenho tanta pressa Estar em teus braços é poder te amar E cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério, é sério Em nome da Doce Sabão Me patrocinando Mais um João Batista Minha parceira Carina Correia Que ele abraçou Estudo Mix A minha ansiedade de ouvir sua voz A minha depressão se não tiver nós A minha doença fica longe de você Eu tô passando as ruas que eu nunca passei Tô pensando em falar que eu nunca falei Você não sai da minha cabeça O cara baladeiro não quer mais sair Rodinha de amigos não é mais pra mim Tô mudando E tudo que eu penso é no nosso futuro Fazer de tudo pra gente ficar junto Coração de mãos dadas lado a lado Ah, se eu pudesse abraçar em um segundo Dizer mais lindas poesias desse mundo Ficar o tempo todo grudado em você Ah, se o universo conspirasse ao meu favor Eu ia te levar pra onde que eu vou Não ia te deixar no mesmo segundo E eu seria o homem mais feliz do mundo Um cara paradeiro não quer mais sair Rosinhas e amigos não é mais pra mim Tô multado E tudo que eu penso é no nosso futuro Fazer de tudo pra gente ficar junto Coração de mão tá abraçado ao lado Ah, se eu pudesse abraçar em um segundo Dizer mais lindas, poesia desse mundo Ficar o tempo todo mudado em você Ah, se o universo conspirasse ao meu favor Eu ia te levar pra onde que eu vou Não ia te deixar no mesmo segundo E eu seria o homem mais feliz do mundo Eu tô entre a cruz e as var Consciência tá pesando a tonelar Vou ter que decidir Se ficar com vocês ou pode ir Tô dividido Coração agora tá no prejuízo Quer que eu passe pra esquecer de uma vez Esse sentimento entre você Como é que faz Como é que faz amor e paz Vivendo no amor a três Alguém aí vai virar ex Alguém aí vai virar ex Como é que faz amor e paz Vivendo no amor a três Alguém aí vai virar ex Alguém aí vai virar ex Eu tô entre a cruz e as var Consciência tá pesando a tonelar Vou ter que decidir Vou ter que decidir E ficar com vocês ou pode ir Tô dividido Coração agora tá no prejuízo Quer que eu passe pra esquecer de uma vez Esse sentimento entre você Como é que faz amor e paz Vivendo no amor a três Alguém aí vai virar ex Alguém aí vai virar ex Como é que faz amor e paz Vivendo no amor a três Alguém aí vai virar ex Alguém aí vai virar ex Tem que se apaixonar com a banda Maresinha, meu irmão Sucesso! Em nome de JC Modos O parceiro Jean Cotrim Fiz uma caixa com que deixou As suas coisas na minha casa queimei E a culpa é toda sua Sua família eu bloqueei No celular eu te deletei E não deixei Nenhuma foto sua Foi eu quem te tirei da casa dos seus pais E te ensinei a ser homem Não babaca que trai É foda A gente se engana, se engana na cama Você quer saber dos melhores amigos que você tem? Peguei três só pra te superar de vez Agora nem falta você E depois que você tem? Te superar de vez Te superar de vez Já chorei Hoje eu não choro mais Te superar de vez Fiz uma caixa com quem deixou E as suas coisas na minha casa queimei E a culpa é toda sua Sua família eu bloqueei No celular eu te deletei Não deixei Tem uma foto sua Foi eu quem te tirei da casa dos seus pais E te ensinei a ser humilde Não babaca que trai É foda A gente se engana, se engana na cama Cê quer saber dos melhores amigos Que você tem, peguei três Só pra te superar de vez E agora nem volta você faz Te superi Já chorei Hoje eu não choro mais Te superi Já chorei Hoje eu não choro mais Estudo mix Gravando tudo ao vivo Eu sei Eu jurei te amar Eu jurei ficar Eu jurei que eu nunca ia te abandonar Mas me perdoe Mas me perdoe eu falhei Amor você errou demais Você me maltratou demais Sei que agora vai querer voltar Sei que agora vai querer voltar atrás Mas que pena já não quero mais Amor você errou demais Você me maltratou demais Sei que agora vai querer voltar atrás Mas que pena já não quero mais Pode fechar a porta Pode queimar minhas roupas Esqueça que um dia minha porta Beijou a sua porta Vim embora e não volto nunca mais Não adianta amor Você correr atrás Pode fechar a porta Pode queimar minhas roupas Esqueça que um dia minha boca Beijou a sua boca Vim embora e não volto nunca mais Não adianta Deixar a hora se humilhar Correr atrás Banda mais E a nossa Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Amor você errou demais Você me maltratou demais Sei que agora vai querer voltar atrás Mas que pena já não quero mais Amor você errou demais Você me maltratou demais Sei que agora vai querer voltar atrás Mas que pena já não quero mais Pode fechar a porta Pode queimar minhas roupas Esqueça que um dia minha boca Beijou a sua boca Vim embora e não volto nunca mais Não adianta Amor você correr atrás Pode fechar a porta Pode queimar minhas roupas Esqueça que um dia minha boca Beijou a sua boca Vim embora e não volto nunca mais Não adianta Deixar a hora se humilhar E a correr atrás Parecia do Brasil Pra emocionar você Estúdio Mix Cerveja derramando Cigarro queimando Lágrimas rolando Na mesa de bar As portas se fechando O garçom expulsando Me dizendo Esqueça Ela não vai voltar Alô da nego show Tudo bem Que se dá para o nome baixo Mário que quiser falar Que eu não tô nem aí A dor de cotovela é minha E daí Ô, paixão desenganada Mário que se fecha Que atravessa Porém, espera Aqui pra frente A minha vida é essa Cerveja derramando Cigarro queimando Lágrimas rolando Na mesa de bar As portas se fechando O garçom expulsando Me dizendo Esqueça Ela não vai voltar Cerveja derramando Cigarro queimando Lágrimas rolando Na mesa de bar As portas se fechando O garçom expulsando Me dizendo Esqueça Ela não vai voltar Eu bebo Eu choro Eu choro Com saudade dela Eu bebo Eu choro Eu morro De amor Por ela Alô, meu parceiro Me sinta em costas Lá no bar Tem que ter Lá no bairro de Fátima Sou burino Maranhão Me lembra Esse especial Nino Para o que quiser falar Eu não tô nem a raiz A tona em cotovelo É minha E daí Com paixão desenganada Parece fecha que atravessa Tô nem a esquerda Aqui pra frente A minha vida é essa Cerveja derramando Cigarro queimando Lágrimas rolando E na mesa de bar As portas se fechando O garçom expulsando Me dizendo Esqueça Ela não vai voltar Cerveja derramando Cigarro queimando Lágrimas rolando E na mesa de bar As portas se fechando O garçom expulsando Me dizendo Esqueça Ela não vai voltar Um abraço especial Minha parceira Tanha no bar Aquele abraço especial Chegando Apareceu Me baixo Simbora Se eu ver Se eu ver Sabe aquela bala Mudou de ambiente Se eu viu que eu mudei De apartamento Você também não sou Mesmo de antigamente Quando você decidiu Que eu queria parar Sabe não parou O tempo Foi difícil te esquecer Mas eu me dediquei A botecos e bocas Percebi que tudo muda Principalmente pessoas Como é que eu vou Voltar Se já faz muito tempo Que eu não sou Seu mês Depois de mim Passou na sua vida Os quatro Os cinco Os seis Você demorou Que pra entender Que você fez merda E agora que entendeu Que você já era E agora que entendeu que você já era Que eu não sou Elétrica Pessoas Como é que eu vou voltar Se já faz muito tempo Que eu não sou teu ex Depois de mim Passou na sua vida Quatro, cinco, seis Cê demorou que pra entender Que cê fez merda E agora que entendeu que cê já era Na passada não tem filha de espera Como é que eu vou voltar Se já faz muito tempo Que eu não sou teu ex Depois de mim Passou na sua vida Quatro, cinco, seis Cê demorou que pra entender Que cê fez merda E agora que entendeu que cê já era Na passada não tem filha de espera Mulher do coração trancar Por ela estou apaixonada Mas ela não tá nem aí Diz que já sofreu demais E falou que nunca mais Ela ama outra vez Diz que já sofreu demais E falou que nunca mais Ela ama outra vez E foi o fim da nossa história Ela pegou o carro e foi embora Nem apenas esse adeus Quando ela descobriu apaixonado Saio sem me dizer nada Me abandonou de vez E eu apaixonado E eu apaixonado Coração dela trancado Não tá nem aí Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência E eu apaixonado Coração dela trancado Não tá nem aí Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência Mulher do coração trancar Por ela estou apaixonada Mas ela não tá nem aí Diz que já sofreu demais E falou que nunca mais Ela ama outra vez E diz que já sofreu demais E falou que nunca mais Ela ama outra vez E foi o fim da nossa história Ela pegou o carro e foi embora Nem apenas disse adeus Quando ela descobriu apaixonado Saio sem me dizer nada Me abandonou de vez Quando ela descobriu apaixonado Saio sem me dizer nada Me abandonou de vez E eu apaixonado Coração dela trancado Não tá nem aí Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência E eu apaixonado Coração dela trancado Não tá nem aí Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência Você sabe que eu te amo E abusa de mim Vive aprontando comigo E é sempre assim E volta pedindo desculpas E diz que me ama E sabe que é só me tocar Que me leva pra cama Hoje eu não quero nem te olhar Eu não quero nem te olhar Tô com ódio, com raiva e vou chorar Mas quem sabe amanhã Mas quem sabe amanhã Se você me abraçar Me fizer um carinho Pode até me beijar Mas hoje não Eu não vou te querer Tô com raiva de você Você sabe que eu te amo E abusa de mim E abusa de mim Vive aprontando comigo E é sempre assim E volta pedindo desculpas E diz que me ama E sabe que é só me tocar Que me leva pra cama Hoje eu não quero nem te olhar Eu não quero nem te olhar Tô com ódio, com raiva e vou chorar Mas quem sabe amanhã Se você me abraçar Me fizer um carinho Pode até me beijar Mas hoje não Eu não vou te querer Tô com raiva de você Mas quem sabe amanhã Se você me abraçar Me fizer um carinho Pode até me beijar Mas hoje não Eu não vou te querer Tô com raiva de você Achei Carlinhos Produções Marisão do Brasil Pra emocionar você Eu sempre avisei Ó coração vazio A dor fica no peito Sentimento frio Esquece o coração Do amor de brincadeira Só temos a saudade Só temos a saudade Como companheira Puxa se brincar Com os meus olhos Naqueles olhos Me perdi naquele olhar Agora estou perdido no amor Esse amor inconstante demais Amando e desamando Oh paixão errante Esquece o coração Do amor de brincadeira Eu quis e você quis E ela não quis mais Amando e desamando Oh paixão errante Esquece o coração Que ela é passageira Eu quis e você quis E ela não quis mais O alô especial Maraçônia Martins Aquele abraço Nunca se brincar Com os meus olhos Naqueles olhos Me perdi naquele olhar Puxa se brincar Com os meus olhos Naqueles olhos Me perdi naquele olhar Agora estou perdido no amor Esse amor inconstante demais Amando e desamando Oh paixão errante Esquece o coração Do amor de brincadeira Eu quis e você quis E ela não quis mais Amando e desamando Oh paixão errante Esquece o coração Que ela é passageira Eu quis e você quis E ela não quis mais Bora voçar vai Vem com a Maresia Vem com a Maresia Deixar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo Que você queria Que ele seja o homem foda Que te faz feliz Já que eu não fui a pessoa certa Que você sempre quis Eu te amo Mas eu sei que a gente Não dá certo Ver o teu sorriso Mesmo não estando perto Saber ir embora A minha prova adiantou A nossa história briga Mas a gente acabou No Manar que ele te limpa Pra viajar Lá na Corriê Onde você sonhou doitar E faça amor contigo No banco De trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar Um aviso E vai saber Que estou Ia ser bem melhor Comigo Mas deixa eu te dar Um aviso E vai saber Que estou Ia ser bem melhor Comigo Um abraço especial Meu parceiro Volta o rio Lá na ilha dos poços Aquele abraço especial O primeiro Algo Jesus Alô Pedro Alô José João Banda Márcia O som Que tem Nessa cabe ser achado O amor da sua vida Como ele seja Tudo aquilo Que você iria Que ela seja A mulher bola Que te faz feliz Já que o novo A pessoa certa Quase ser brinquês Eu te amo Mas eu sei Que a gente Não dá certo Ver o teu sorriso Mesmo não Estando perto Sobre ir embora Também é Prova de amor A nossa história Fica Mas a gente Acabou Toma Quem quer Eu te levei Pra viajar Mal na torre Onde você Sonhou Doi E passa Amor contigo Contigo No banco De trás Do carro Te leve Pra jantar Naquele restaurante Caro Eu te dar Eu te dar um aviso 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 Saudade 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 E um sonho Por isso Por isso moça Eu não tenho paz Por não ter conseguido Apenas uma noite De amor Uma noite especial Com meu amigo Cleo Aciclosta Eu te dar um aviso 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 E disse o amor Você fingiu Fiquei com saudade Mas apaixonado Quando você partiu Agora sou resto Saudade e dor E um sonho E um sonho tão bonito O amor que eu sonhei ter Mas tudo acabou Ai eu chorei demais Chorei, chorei Chorei foi porque Senti saudade Chorei Meu amor foi de verdade Chorei porque Eu não tinha você Ai eu sabia Que o seu amor É difícil demais Por isso moça Eu não tenho paz Por não ter conseguido Apenas uma noite De amor Você é doce Um abraço especial Carina e Correia Lanchonete Doce e sabor Banda Maria Ouça Que até entrega Enquanto eu ficava Em casa te esperar Você saia Com outra no meu lugar Não venha me falar De tudo que passou A gente era só cama Nunca teve amor Não lembro nem lembrar De tudo que passei As noites É claro que Por você chorei Agora é passado Agora é passado já te superei Você foi só mais um não passar de um ex-amor que não vingou Alguém que só me magoou Espero que siga Sua vida esqueça Tudo que rolou Um ex-amor que não vingou Alguém que só me magoou Espero que siga Espero que siga Sua vida esqueça Tudo que rolou Tudo que rolou Não teve amor Um ex-amor que não vingou Alguém que só me magoou Espero que siga Espero que siga Sua vida esqueça Tudo que rolou Um ex-amor que não vingou Alguém que só me magoou Espero que siga Sua vida esqueça Tudo que rolou Não teve amor Lênio Teclas Anda, Marcia O sol Que tem É cantar O interfone tocou E o ponteiro falou Que uma mulher quer subir E ela não quis falar o nome Só disse que o amor dela mora aí Eu já saquei na hora De quem é que ele tava falando E o meu bem do lado Viu que eu perdi a cor E achou estranho Me perguntou quem era Eu só falei Ligar enganado Mas a enganada é ela E faz tudo certo Ao cara errar Eu já não tinha pra onde correr Ei, 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 ei Ele ligou de novo E o meu bem foi atender Agora ela entendeu Porque o banco do carona Nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu Porque o banco que eu trocava Estúbicos Estúbicos Ao vivo Agora ela entendeu Agora ela entendeu Porque o banco do carona Nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu Porque o dano que eu trocava Eu tinha uma bacinha do meu celular E ela entendeu E ela entendeu Que o suor que eu chegava Não era da academia Ela entendeu E ela entendeu E ela é uma bacia do meu celular E eu não tinha pra onde correr Eu faço todo dia Com o olho encharcado E eu não tinha pra onde correr E ela é uma bacia do meu celular 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 E eu não tinha pra onde ficou Quero acabar com o nosso relacionamento Mas tomar cuidado com essa salça e intriga Para aí pensar direito Pra que brigar, amor? Lembra os perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para aí pensar direito Pra que brigar, amor? A gente junto é um casa foda Por isso que a gente incomoda Ei, para com isso Lembra que a gente combinou Quando obriga a outra a fazer as pazes Quando eu quero a outra a fazer as pazes Eu sei que um dia que desgaste a gente Uma porrada de gente botando o fim Quero acabar com o nosso relacionamento Mas tomar cuidado com essa salça e intriga Para aí pensar direito Pra que brigar, amor? Lembra os perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para aí pensar direito Pra que brigar, amor? A gente junto é um casa foda Por isso que a gente incomoda A gente junto é um casa foda A gente junto é um casa foda A gente junto é um casa foda